Nesse vídeo você vai descobrir 17 significados de flores para os japoneses. Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre o Japão. Os japoneses possuem uma antiga tradição de associar significados às flores. As flores influenciaram diversos aspectos da cultura japonesa, desde o kimono até a guerra. Flores como a sakura e o crisântemo são símbolos nacionais japoneses. Elas têm o poder de invocar fortes emoções e estão enraizadas no modo de pensar dos japoneses. Além desses símbolos nacionais, outras flores têm significados mais sutis. No Japão, as flores são um presente tradicional para homens e mulheres e são usadas para transmitir o que não pode ser falado. A linguagem das flores, chamada Hanakotoba, está desaparecendo e hoje em dia muitos japoneses não sabem que as flores têm significados tradicionais. No entanto, os significados das flores aparecem ocasionalmente na cultura pop moderna como no mangá, anime e dorama. E nesse vídeo você vai conhecer 17 significados de flores. Se você gostou da ideia, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você é fã da cultura japonesa e gostaria de desfrutar dela ao máximo, comece a aprender japonês agora mesmo. E para te ajudar, criamos um e-book gratuito em que ensinamos dicas para aprender japonês na prática. Para baixar o e-book, acesse o link na descrição. Rosa vermelha ou acaibará significa romance. Cravo ou canechon significa amor e é muito dado no dia das mães. Lírio da aranha vermelha ou higambana significa morte. Rosa branca ou shiroibará significa inocência, devoção e silêncio. Rosa amarela ou kiroibará significa inveja. Tulipa vermelha ou acaichuripo significa fama. Tulipa amarela ou kiroichuripo significa amor de um lado só ou amor não correspondido. Prímula ou sakurasô significa desespero. Ervilha de cheiro ou suitope significa despedida. Jacinto ou buruberu significa gratidão. Flor de cacto ou sabotein no haná significa luxúria. Camélia vermelha ou acai tsubaki significa amor, mas para um samurai significa má sorte. Camélia amarela ou kiroi tsubaki significa saudade. Camélia branca ou shiroi tsubaki significa espera. Crisântimo branco ou xirágico significa verdade ou luto, sendo a flor mais comum nos funerais. Narciso ou suíssen significa respeito. Rosa rosa ou pincu no bará significa confiança ou felicidade. Comente abaixo qual flor mais combina com seus sentimentos atuais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma